Fala aí galera, beleza? Ghost Gamer aqui E estamos aqui continuando o nosso detonado de Dragon's Dogma Dark Arism Eu acho que se eu não me engano agora é a sexta parte, né? Vamos continuar aqui exatamente de onde paramos E vamos então subir as escadas aqui No último episódio nós matamos o Papa, né? Bem chata a luta Ele e o seu lagartinho de estimação E Beard Black Isle, parece que voltamos a ilha aqui Voltamos à entrada da ilha Se eu não me engano Essa é aquela porta que eu tentei abrir No primeiro ou segundo episódio, se eu não me engano Voltamos aqui ao início da ilha Olha só que bacana, finalmente cheguei onde eu queria, né? Agora eu vou poder tirar, né? A maldição de todos aqueles idas que eu estava querendo Olha só que bacana Os memóricos mais velhos me engano Me engano, eu me engano Eu me lembro de luta Eu estava no serviço de um grande guerrero E juntos nós nos enganxamos muitos desafios O seu fim desigualdade Foi um golpe de golpe para mim também Bem, minha alma foi desigualdade Muito bem, então eu vim para desigualdade O que me lembranças que eu tenho parecem tão vividas E, ainda, tudo mais além disso é um fogo Nos meus primeiros memóricos E, contando a história dela aí para a gente, né? Vamos tirar maldições aqui de todos os idas que eu tenho Vamos ver o que vai rolar Aqui os itens aparecendo Vários anéis, né? Quando a gente lê um pergaminho daquele A gente libera um novo Aument Para a gente poder Equipar o nosso personagem, né? Bem bacana Só um poder mais forte Bom, vamos checar agora os itens, né? Tudo de novo aqui Eu quero aquele pergaminho Cadê ele? Parece que ele não fica aqui, né? Um poder que você possa trazer a paz Se há algo que eu posso fazer Aqui eu posso mudar minha vocação Eu estava querendo isso já há um bom tempo Vou trocar aqui Não, pera aí Deixa eu ver uma coisa antes É, eu vou trocar minha vocação Para Ranger Cadê Ranger? Aqui Vamos agora Equipar as habilidades Que eu preciso Já tem tudo que eu quero aqui Agora eu preciso depositar, né? Trocar as minhas armaduras Trocar as minhas armaduras agora Porque elas não funcionam Para Ranger Deixa eu trocar tudo aqui Aqui ela funcionava Ficha besteira Vou pegar agora os itens aqui, né? Eu preciso dar A daga Onde está a daga? Acho que eu vou usar Dragon's Pain Deixa eu pegar o arco logo aqui Save Fang E Dragon's Pain Vai ser essa mesmo Armadura na parte de cima Não Eu vou usar o set abyss não mesmo Porque a dificuldade é bem elevada Então eu vou com a armadura mais forte do jogo Para não ter problema Cadê a Nébula? A Nébula Cape Aqui Agora sim Bom, agora eu vou Equipar, né? Minhas armaduras aqui Arco A daga Parte do peito Parte do braço Aí sim Estamos prontos Vamos ver aqui o quadro de quests, né? Vou pegar todas aqui Certo, vamos ver aqui Minhas quests que eu tenho aqui, né? Eu não sei qual é a quest principal Não está aparecendo nada aqui para mim Deixa eu falar a cana de novo Pô, não tem nada aqui, né? Aqui A gente pode voltar, né? Para Cassardes Não, tem que falar com ela Para voltar Bom, eu vou agora E vou voltar aqui Deixa eu chamar Aqui a Não vou ligar sozinha Melhor Vamos ver aqui Essa pedra Novamente Hum, agora apareceu Alguma coisa aqui, ó Hum, agora a gente pode Ler essa seção, né? É, não podemos Ler aqui 20 mil de XP Só para ler isso Tá bom, hein? Bom, agora eu fiquei totalmente Completely lost Aqui Não está aparecendo nada Para mim no mapa Nenhum objetivo Agora ficou complicado Bom, antes de tudo Vou dar um save game aqui Para Não perder o costume Vamos prosseguir aqui, né? Vamos ver Onde é que isso vai dar Vamos ver se aparece Algum objetivo Para a gente aqui, né? Vamos tentar ir para Ir para Novos Novos lugares Agora Novas áreas, né? Porque não apareceu Nenhum objetivo Aqui Para mim Aqui a gente tem o que? Nessa área Vamos dar uma explorada aqui Tem inimigos aqui Tem inimigos aqui Vamos ver esse baúzinho Nada De bom Vamos dar uma olhada aqui Agora Saímos no jardim Olha só Tem um lobinho Cadê o lobinho? Olha aqui Vamos partir para a luta Vamos Vamos lá Olha só A pegada de ranger É muito massa Sabia que o lobinho ia me agarrar Cara Saco isso E olha só E olha só O rolamento Novo Não era assim Antigamente Dava um pulinho Bem bacana Vamos continuar Vamos continuar aqui O caminho Que a gente estava fazendo Quando a gente começou Duskman Tower Vamos dar um pulo aqui Matei o Bambi Vamos explorar aqui Essa ilha A gente pode pular Olha Olha que beleza Olha Parece que eu nunca Vim nessa área aqui Dá para ir por aqui Ou não Parece que dá Cobra aqui Mais um item ali Vamos continuar por aqui Mobin Jam Para abrir Não sei que item é esse Bom Vamos seguir A gente pode entrar Nessa porta aqui Parece que sim Olha Bastante dinheiro aqui É Parece que eu nunca Vim nessa área aqui Não me lembro Dessa área É Eu nunca Vim nessa área Fantasmas ali Vamos ver Qual vai ser Quer dar parada Eu tô Ouvindo O mago Castando aí Olha Olha Inimigos fortes Aqui Olha só Eles castaram ali A mágica No escudo Ele vai ficar assim Não dá para me bater nele Que feitiço No escudo O outro Ele tá de boa Gostou meu amigo Vários baús aqui Olha só Deu mole Deu mole Virou as costas Opa Quase que eu vou Ainda não dá Ainda não dá Para usar A pedra Parece que dentro De lugares Não dá Para usar Só lugares Aberto Onde é que tá Esses magos Velho Tacando Essas paradas Em mim Aqui Vamos sair Dessa câmara Porque não tem Nada De interessante Aqui Duskmon Tower Voltamos aqui Bom galera Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Estamos com 16 minutos De vídeo Eu não quero que os vídeos Fiquem muito longos Como estavam sendo Eu acho ruim Isso E até porque Eu não sei Para onde tem Que ir Vamos dar Mais uma explorada Aqui Tem um baú Aqui Mais um anel Mas bom galera Como eu estava falando Eu vou terminar Esse vídeo Por aqui A gente vai começar Exatamente daqui Eu vou Não sei Vamos continuar A exploração No próximo vídeo Até a gente Descobrir O que é que a gente Tem que fazer Porque eu Sinceramente Não tenho A mínima noção Do que fazer agora Não está aparecendo Nenhuma quest Aqui para a gente Vou até dar O save game Aqui Mas então É isso pessoal Conto com a avaliação De todos No vídeo Não se esqueça Do seu like Favorito E de se inscrever No canal Então é isso Um grande abraço A todos Que assistiram E até a próxima Tchau 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 Tchau